Pssst! 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 Sim! Amor? Diz! Sabes o que é que eu gosto mais em ti? O quê? A TUA T-SHIRT DA SHINING PEPPER! Pssst! Como é que é suas grandas vistas? O meu nome é Moraes! E antes de mais quero que vocês saibam que pela primeira vez estou a fazer uma foice-reveal! Sim! Ai pera deixa-me rir! Que coisa tão engraçada! Ai! Desculpem! Deve estar com o período ou qualquer coisa! Bom! Como vocês devem... Pssst! 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 Como vocês já devem ter sabido, eu agora sou parceiro da... SHINING PEPPER! Pssst! Da SHINING PEPPER! Essa grande marca! Ai mãe! Tem coisas tão boas! E eles para começar enviaram aqui! Este pacote que agora vou levantar! Se não for uma retardada! Vou mostrar do outro lado para vocês verem que é da SHINING PEPPER! Apesar de eu ter arrancado esta merda já toda porque sou uma cabra fria! Uau! Não estás a fazer com a boca! Desculpa! E antes de abrir este pacote quero só dizer que o Moraes já abriu o meu! E foi bastante bom! E foi bastante bom! Bem! Ai mas... Olha! Estou sentada... Continua disto! Estou sentada nem sei como! Tem a... A minha passareca está toda moída! Parece um hambúrguer! Continuando com o unboxing pessoal! Vamos então agora abrir este fantástico pacote! Eu agora com as minhas mãos de fada vou abrir! Deixa-me só coçar o... O queixo! Eu não tenho muito jeito para abrir cenas! Mas pronto! Não faz mal! Está difícil! Eu sou boi de bronze a abrir pacotes! Posso ser platina no LOL! Mas a abrir pacotes puta que me pariu! Para que isto não está... Eu continuo... Abre! Mexa a boca! Eu continuo a abrir o pacote como podem ver! E metade do vídeo será! Eu a abrir o pacote! E vamos começar então a tirar coisas lá de dentro! Bom! Eles mandaram então 3 t-shirts! Hã? Muitas fiches que eu passo então a mostrar! A primeira! Que é esta azul! Estou para desapegar! A primeira que é a vermelha! Como podem ver! A verde! A verde! Que é do Homer Simpson! A segurar! No Bart! É o Bart! Ou é Maggie? É o Bart! Hã? É o Bart! A imitar o Rei Leão! Ai! Que cena espetacular! O quê? Vou fazer furor na secundária! Quando as aulas voltarem! Tchau! 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 Mano, vou pegar na azul agora, a verde, verde, afinal verde, que tem aqui o camuflado, olha que fixe, e diz, Shining Pepper de lado, do outro lado, ai Shining Pepper, o quê, olha para isto mano, e é bem da fixe, o quê, ai que porreira, isto vai saber pela vida, andar assim ao sol, camuflado, espetacular, passamos à última, esta comprei, esta não, pedi para a minha namorada, que é um pote Donald, a beijar a pote Donald, é o Mickey e a Minnie, olha para isto, ai, vou ser a menina mais bonita de Vila Nova de Gaia, quando eu sair à rua vai ficar tudo, uau, tens o Mickey na t-shirt, uau, que bom, uma desculpa, enviaram-me também estes cartões, bueda fixe da Shining Pepper, para eu meter na pachaça, tu falaste, eu vi, e mandaram-me também uns stickers bueda bacanos para eu pôr nas bolas do marido, ah não, nas minhas bolas, vou pôr um em cada colhão e vai ficar Shining Pepper para o cubo, ao quadrado, desculpa, é mais ó, à bola, não é? E pronto, este foi o unboxing, até já com mais gravações, desta vez eu na cama com morais, vá lá, não deixei de ser par, não vou pôr. Se inscreva. Se inscreva.